Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vou-vos mostrar os meus 3 perfumes favoritos da Divine, que é uma loja online de perfumes similares que eu gosto bastante, já vos falei aqui várias vezes no canal sobre ela, e escolhi os meus 3 favoritos para usar este outono. E então, vou-vos sugerir o 622, antes de mais, são tudo frasquinhos de 100 ml, ok? Portanto, eles só têm frasquinhos de 100 ml e mandam sempre 2 amostras grátis em cada compra, ok? Então, vou-vos falar do primeiro que é o 622, está na zona de senhora, porque eles têm perfumes de senhora, têm de homem, têm unissexo e até têm de criança também alguns. Este é de senhora, o 622, e é similar a um perfume da Louis Vuitton ou Matière Noir. É um perfume assim divinal. Se gostam de perfumes com rosa, madeira de hude, têm também groselhas negras, têm pate-choli, têm uma mistura floral bastante interessante aqui assim, têm assim uma nota, às vezes parece assim de bebida, sabem? É fantástico este perfume, tem uma fixação boa, e é um perfume que a mim me lembra mesmo o outono. Lembra mesmo o outono. É um perfume muito, muito especial, diferente até de tudo o que eu tenho na minha coleção. Portanto, é um perfume quente ao mesmo tempo. Portanto, já sabem, perfumes que têm madeira de hude, são sempre perfumes que são assim para o lado quente, um toquinho oriental, acho que tem também assim um toque ao mesmo tempo balsâmico. É mesmo um perfume divinal este 622, e na minha pele tem muito boa fixação, gosto imenso dele. Portanto, aqui assim deixo-vos a sugestão, e é um que eu sei que vou usar muito este outono, o 622. É um perfume também ao mesmo tempo muito elegante. Portanto, mesmo para irmos trabalhar, é um perfume versátil. Portanto, tanto pode ser para ir trabalhar, como pode ser para uma saída mais elegante à noite, um jantar. Portanto, é um perfume realmente que eu acho que vale a pena experimentar. O 622, já sabem. Depois, outro, eu fiz uma seleção de três. O segundo que tenho aqui, não estou a mostrar até por ordem de preferência nem nada, porque eu gosto deles igualmente. É muito difícil escolher destes três o meu favorito. Portanto, depende do dia, depende às vezes da ocasião. Portanto, o meu segundo favorito, e aqui é um perfume unissexo. Portanto, este é o 196. Estão a ver, eles dizem aqui logo no rótulo, unissex. Portanto, aqui assim. Este, o 196, é um perfume doce. É um perfume que tem notas de tabaco, tem notas de chocolate, tem talvez um pouquinho de incenso aqui assim nele. É um perfume que tem logo uma saída forte. E já estão a ver por esta descrição que o 196 da Divine é similar ao tobaco vanilha do Tom Ford. Portanto, é assim um perfume que está na minha, mesmo na minha lista de preferências. Eu acho que está no top 3. É mesmo muito bom este perfume. Eu usei-o até no fim do verão, eu o usei. Portanto, é um perfume que eu gosto muito de usar à noite. É um perfume envolvente, confortável, sexy. É um perfume mesmo, eu acho um cheiro assim, mas fantástico. Mas é um cheiro forte. Aqui tem a que gostar, para este, para o 196, tem a que gostar de perfumes fortes. Perfumes logo na nota de saída, que realmente são bastante fortes. Tem boa fixação, tem excelente fixação nas roupas, na pele. Dura-me para cima de 4, 5 horas, assim, sem ter que reaplicar. E também não é necessário pôr em muita quantidade. Eu acho que, para mim, é um perfume, assim mesmo, confortável também. E, ao mesmo tempo, também o acho, assim, muito bom para uma saída à noite. Também o acho muito bom. Mas eu uso muito, agora não saio muito à noite, nos últimos tempos. Mas uso muito durante o dia. Gosto muito dele mesmo. Claro que, dependendo do ambiente em que estamos, pomos mais ou menos pulverizações. Mas é mesmo um perfume que eu aconselho a experimentar. Se gostam desta mistura de notas de tabaco. Mas tabaco doce, é muito doce. Com notas de chocolate. Parece aqui, assim, metida. Um praliné que lhe dá um aveludado. É fantástico este perfume. Portanto, já sabem, se tiverem curiosidade, num estilo de perfume assim, experimentei o 196 da Divine. Muito bom. E unissexo, completamente unissexo. Se os meninos gostarem de perfumes doces, acho que não podem deixar passar também este aqui. O 196, similar ao tabaco de vanilha. E o último que tenho aqui para vos mostrar é o 54. E este também é de senhora. Portanto, diz aqui, logo na embalagem FAME. É de senhora. O número 54 é similar a um Dior, ao Dior Edict. E digo-vos, estão a ver, o líquido é assim um bocadinho mais escurinho. Eu adoro quando os líquidos estão assim mais escurinhos. Acho que fica tão bonito. Lembra-me logo um perfume forte, não sei porquê. Mas este, portanto, o 54, é um perfume que também está tão bem conseguido. O que vocês não imaginam. É similar, então, ao Dior Edict. É um perfume que tem notas também quentes. É um floral. É um floral quente. Ele tem uma flor específica, que é a Dama da Noite. Tem uma mistura floral, mas ele também tem jasmin, tem rosa. Portanto, é um perfume extremamente elegante. É um oriental adocicado. Vamos-lhe chamar assim. Muito especial mesmo. E está mesmo, em termos até aqui, porque eu também já usei muito o Dior Edict. Aqui posso-vos dizer mesmo que ele está muito perto. As notas deste 54 estão mesmo muito perto do Dior Edict. Portanto, está muito bem conseguido, não só em termos de aproximação, realmente, das notas que o compõem, como também está excelente em termos de fixação. Um cheiro mesmo com evolução, que é uma coisa que eu adoro nos perfumes. É uma evolução. Nota-se bem a baunilha toda deste perfume. A baunilha que mistura com a parte floral. Portanto, é um perfume extremamente interessante. É forte. É um perfume também que eu uso durante o dia, mas também acho que para usar à noite também é muito bom. Portanto, se gostam de perfumes fortes, este também, o 54, é muito confortável. Mas de uma elegância e de uma originalidade também, que eu acho que não tenho outro também similar, até para o parecido em termos de cheiro na minha coleção. Então, gosto mesmo muito deste 54 da Divine. Portanto, se gostam do Dior Edict, se estão à procura de um perfume similar ao Dior Edict, este aqui está muito, mesmo muito bom. Portanto, estes são a minha escolha. Estes três foram, assim, os que eu, claro que há muitos mais. E à medida que eu for comprando, eu também vou-vos mostrando e vou-vos indicando se eles são bons mais para outono ou para inverno, agora que é o caso das estações mais próximas, não é verdade. Mas estes três se gostam, assim, destes perfumes, assim. Este aqui, talvez o 54, um floral baunilhado. O 196, mais, portanto, aquelas notas doces de chocolate com tabaco. E aqui, o 622, se gostam daqueles perfumes que têm madeira de hude e envolvida numa parte frutada de groselhas negras. Portanto, são, assim, as componentes ou as notas que eu gosto mais para esta altura do ano. E por isso é que escolhi estes. E também gosto, para esta altura do ano, de perfumes mais fortes, com um bocadinho mais de caráter, todo, assim, a composição, toda ela, um bocadinho mais forte, logo nas notas de saída. E que a fixação também seja maior. Portanto, porque acho que associei a perfumes, não sei, são todos, resultam-me todos estes três perfumes muito confortáveis. Por isso é que foi aqui e recaiu a minha escolha nestes três da Divine. Por isso, vão ao site da Divine, vão ver, eles têm mais de quatrocentos perfumes e todos os que têm comprado têm gostado de todos em termos de composição do perfume. Sabem mesmo da mistura e da evolução. Acho que são perfumes bons. Portanto, aconselho-vos. E se comprarem mais do que dois perfumes, não pagam portes. Por isso, não é difícil escolher dois. Até porque eles estão com muitas novidades também. Não sei se já viram, têm muitos perfumes novos, similares ao Tom Fora. E lançaram também muitos perfumes novos, similares à Tchou Malone. Portanto, muitos cheiros novos. Entre outros, obviamente, vi que tinham, por exemplo, o similar também a um novo Gucci, Memoir de Noderre. Portanto, esse Memoir de Noderre é também um perfume, assim, diferente. Portanto, tem um similar também, similar ao Twilly da Hermes. Portanto, há mesmo, é uma perdição, ok? Por isso, vão dar uma vista de olhos. Espero, então, que tenha sido útil. Aqui é a minha escolha. Obrigada por terem assistido. Encontramos-nos amanhã. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau!